Quero para o meu estado mais trabalho e resultado Um povo bem coitado e um mundo mais igual Serenidade, humanidade, um nome novo de verdade Pra Câmara Federal 4545, doutora Júlia sem igual 4545, o número é especial 4545, é a nossa federal Pra deputada federal, é doutora Júlia 4545 Quero para o meu estado mais trabalho e resultado Um povo bem coitado e um mundo mais igual Serenidade, humanidade, um nome novo de verdade Pra Câmara Federal 4545, doutora Júlia sem igual 4545, o número é especial 4545, é a nossa federal 4545, doutora Júlia sem igual 4545, o número é especial 4545, é a nossa federal É 4545, doutora Júlia, deputada federal O Rio Grande do Norte é 4545, é 4545 4545, foi para o meu estado mais boa 4545, é a nossa federal уєин tabule eu Obrigado.